Recado do telespectador DDD 3399111443. Boa tarde, Nico. Manda um salve pra mim. Manda, uai. É o Matheus. Quero muito aparecer na TV. Uai. Apareceu, uai. O Matheus lá. Uai, Matheus. Apareceu, moço. Tamo junto. Hã? Isso é o Cristiano Ronaldo? Uai, como é que ele quer aparecer e manda foto do Cristiano Ronaldo? Aí, Matheus. Deu um olho, uai. Próxima. Nico, gostaria que eu mandasse um abraço para o meu bebê, Davi Luiz. Ele fez três meses. É a Juliana do Vale Verde. Ó o Davi Luiz. Ah, Davi Luiz é o nome, homenagem ao craque. Não, não sei se foi homenagem ao craque, mas é o nome do Davi Luiz, lá do seu time, né? Joga lá ainda? Inclusive foi campeão, né? Sim. Sim. Esse é o Davi Luiz. Beijo pra ele, Juliana. Boa tarde, meu amigo Nico. É o ADI de Ipatinga. Por favor. Hoje é proibido falar sobre a derrota do Cabuloso que ocorreu no dia de ontem. É, isso é você que tá dizendo. Você que tá dizendo que é proibido falar. Pode falar, Nike, da derrota do Cabuloso? Pode. Então vai falar. O Nike é que manda nesse negócio aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Alã do bairro São Pedro. Saudações da massa atleticana para todos vocês do BG. Inclusive para o meu irmão do coração, Gabigol, que ontem ficou felizão pela vitória do galão. BG é mil. Ontem foi 3x1 para o galo doido. Chama. Gabigol não é não, rapaz. Gabigol é cruzeirense. Que ficou feliz com a vitória, né, Gabigol? Gabigol segue firme, não segue, Gabigol? Estrupiado, que nem esse gato aí, né, Gabigol? Próxima, no dia do aniversário, o presente que o cruzeiro deu pro Gabigol. Ih, é o Davi aí, ó. Tava demorando. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor BG. O Davi está todo feliz, pois o galo foi campeão mineiro ontem. Manda abraço pra nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Davi, Nildo, Sula e Reginalva. Um beijo pra vocês. Mas se o cruzeiro tivesse sido campeão, ele tava com a camisa do cruzeiro também, você sabe, né? Do lado de cá, da casa dele, tem o escudo do cruzeiro. É impressionante, Davi. Ele nunca perde. Próxima. Nico, boa tarde, meu amigo. Aqui é o Garajal, do Vila Rica. Fala com o Gabigol pra tocar o hino do galo todo. Ué, mas aí o programa vai ficar até que dia aqui? É cumpridão o hino, ó. Porque quanto tá valendo, tá valendo. Mineirão é nosso salão de festa. Abraço a todos. Esse negócio de quanto tá valendo, tá valendo. Foi quando o galo foi criado, não foi? Pelo Ronaldinho Gaúcho agora, recente? É, aí. 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 Tá valendo, tá valendo. Ah. Conta outra, Garajal. Próxima. Só dá eles, ó, Marquinhos. Esse é atleticano. Não. Esse também é. Mas esse aqui não tem igual, não. Esse não tem igual, não. Boa tarde, meu amigo Nico. E a todos do Balan Geral. Marquinhos e Igor comemorando mais um título ganhado em cima do tal de cabuloso. Mas é cabuloso mesmo, tá? É, ele é tão cabuloso que ele perdeu. Quem tem cinco estrelas é cliente especial. Aí falou Marquinhos. Próxima. Uai. Cadê a camisa do galo? Boa tarde, Nico. Essa é a minha família, minha esposa, Tsunamita. Nossos filhos Miguel e Emanuel e eu, Valquerly, somos seus fãs. Você é diferenciado. Tamo junto, Valquerly. É o cara, ele diz. Nico, somos campeões. Somos atleticano demais. Um forte abraço pra você e toda a sua equipe. Só deu galo doido hoje aqui, hein? Aí os meninos piram lá, né? Gemilson Coimbra, o Carlin Valença, Paulo Sérgio Bispo, o Souzinha, o Aélcio. Não, a Elcio é chato. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Marcos Dias de Teoflotone, bairro Bela Vista. Nico? Oi. Me conta. Tô muito feliz. Por quê? Ah, tá. Tô muito feliz pela vitória do galo. Ontem foi festa. Manda um abraço para o meu enteado, Raniel, e minha esposa, Sueli. E outro pra você, Nico, e toda a equipe do Balan Geral. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. É isso aí. É o Gabigol tá sem contato lá em cima, né? Que deixaram passar todas as mensagens do meu. Próxima. Nosso Deus, me dá meu óculos lá. Não, não consigo ler do que tamanho ele não, Valber. Ué, o que o Valber arrumou dessa vez aí? É, senão não cabia também, né, Valber? Como diz o outro. Olá, Nico. Boa tarde. Agora sim. Manda um forte abraço para o meu cunhado, Adão, e sua amada esposa, Oseane. Eles são de Pernambuco. Pernambuco tá com a gente aqui no BG, fi. Eles estiveram passando as férias do meu esposo na casa deles. Foi muito gratificante estar com eles. Mande um abraço para o filhinho deles, o Daniel. Daniel, ele não está na foto, pois ele estava na escola. É enquanto vocês bebiam, né? Lembrando que você é o melhor apresentador do mundo, inclusive lá de Pernambuco. É, uai? Na foto está o meu esposo, Carlos, cunhada Oseane, eu, que é a Bete, a Talita e o meu cunhado, Adão. Sou Elizabeth, do Morado do Vale, Coronel Fabriciano. Aí, ó. Tá aí, Elizabeth, todo mundo. Tava lá em Pernambuco, rapaz. O povo falando de mim lá. Que coisa boa. Dá tempo, meu diretor, de mais uma? Então, puxa. Ó o Buquerque Júnior mandando foto do nada. Hã? Alô, Buquerque Júnior, meu diretor querido. Senhor, é lindo. Taca o barco, taca o barco. Boa tarde, Nico. É o DNA, né? É o DNA. Igualzinho, Júnior. Igualzinho. Boa tarde, Nico. Que Deus continue abençoando você e essa equipe maravilhosa do Balanço Geral. Nico, manda um abraço para a minha filha, Nayara Farias. Ela está no meu coração 24 horas. Papai te ama muito. Nico, você anota mil. O melhor do Brasil, o Rogério Silva do Grande do Queça. Também conhecido como Albuquerque Júnior. Vai parecer, sim, Lário Mineirão, viu, menino? Nosso Deus.